Por favor, escolha um herói! Quem é que tá? Eu tô contra quem aqui? O Clint, né? Ah, que a voz do Claudio é da horinha, hein? Ok. Mano, a voz do Claudio lembra a voz dos Elitsos, né? Se fosse um pouco mais fina. O foda é que o Claudio gasta muita mana, não dá pra ficar estacando não, mano. É muita mana, meu parceiro. Não dá pra ficar estacando não, fi. Vou limpar isso aqui e vou meter o pé. Falou. Tá bom, tem que fechar a caçadora pra começar a brincar, né, mano? Sempre foi assim, né, mano? O Claudio sempre foi independente de caçadora, né, mano? Sem caçadora, o boneco parece que não faz nada, véi. Doideira, mano. Mano. Mano, será que o bom mundão já tá... já tá naquele buffzão, mano? A Dish tá aqui e ela me protege. Ou se virar nele é God, hein? Tá bom. Oi, Dish, tem um gank bom, mano. Se ela me gankar certinho aqui, a gente dá insta kill no maluco e nem clica. Hum, já era, Dish. Era uma vez. O gank todo dia era bom. Ah, ele mata, né? Ih, roubou aqui o dele. Dá uma freeze-ada. Freeze-ada não, não vou segurar aqui, né, né? É bom que tem a vantagem... De ficar nessa moita que eu consigo ver se eu vou tomar gank. É, meu mano. Tá bom, agora eu vou lá no mid, lá limpar aquele mid, rapaziada. Ó o mino lá, ó. Eu já escapei de um gank já, mano. Mais demais. Vou limpar aqui, mano. Não vou lá ajudar não, vou limpar aqui. Deixa os caras, tá brabo, hein. Quero assistência, quero assistência. Ó, peguei uma kill, nice. Queria só assistençazinha só, mano. Uh, que dano, cara, que ele me deu uma massa ele. Vai, fominha! Ai, não, cara. Nossa, eu ia morrer de qualquer jeito, tá ligado? Caralho, mano. Os caras montou ali uma barricada pra mim, velho. Não ia passar pro top, não. Vai fechar a caçadora só nessa wave. Mas eu vou fechar de qualquer jeito. Tá, todo mundo pra lá. Medite ali. Fechei a caçadora, rapaziada. Agora dá pra, né? Agora dá pra, né? Ok. Ok. Ah, eu tei. Que merda, não pegou ninguém, velho. Gastei uma ult. No. Que bagunça, cara. Ainda bem que eu escapei da... Do combo do Harley, mano. Por um tris, velho. Então eu vou tomar IK pra ele. Tá fechar botinha agora. E bora pro Bassão Dourado? Bassão Dourado. Pô, dá mó medo de ficar nessa lenda. Vou dar B de novo. Quero ficar full, mano. Full, full, full. Ó, ó, ó. Você fala muito, mano. Você é louco que eu tô gravando, mano. Essa é a vantagem, né, mano? De assistir alguém fazer um live, né? Se quiser assistir sua gameplay, aí você entra no jogo aí e vê uma live de um top global cloud, sei lá. Aí você vê só o cloud jogando, tá ligado? Ih, carai. Ó, dá pra virar nele, hein? Ah, ele errou o combo... Nossa, ele errou tudo, velho. Será que ela pega ele? Não. Que bet. Ah, eu vou limpar aqui, mano. Ora, 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 ora! Sai que o bom monte vir pra cá? Certeza, né, mano? Cara, o único problema lá é o... Obviamente todo mundo é um problema, mas... É o combinho do... Do mano Harley, né, velho? Harley da IK na gente, fi. Mano, não lembra a voz do... Não sei se vocês estão escutando, mas lembra muito a voz do Zenitsu em japonês, mano. Tá, virar no Minus é foda, né, meu mano? O que é? O que é? Nossa, eu me enxoguei na... Deu uma lagada, rapaziada. Deu uma lagada, pô. Deu uma lagada. Eu não consegui ver. O Minus tava paradão assim pra mim. Na hora que eu dei a ult, ele começou a ult, tipo, no final já. Acho que bugou, sei lá. Roda, mano, o montão tá de sacanagem, velho. Cadê esse maluco me viu, mano? Ele me viu, mano. Ele me viu, velho. Nossa, ele vai sair vivo? Nice! Vai passar fome! Eu peguei assistência ainda? Ah, eu acho que o Dexter deu um tequinho nele, né? Passa fome. Caralho, foi eu que dei daquilo dano ou foi o Hayabusa? Pô, tirou uma life, hein, mano? Bora fazer a foice zona aqui, mano. Nossa! Ué, a segunda P tem que chegar com... Um Badang. É o mesmo Badang da passada? Acho que é o mesmo, não é? Esse... Eu acho que é ele mesmo, pô. Que tava dando chat no veio, né? Jogou bem a passada. Tô jogando bem essa. Nice! Pegamos aqui o Papin, né, mano? Ah, vou levar lá meu top, mas o Lorde é mais importante. Ok. Vou brigar depois do Lorde meu troll, não. Sua equipe destruiu o turret. O Lorde é mais importante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, dá pra ter começado com esse item. Eu acho que esse item aqui é interessante começar esse pré-item, que é bom, pô. É melhor do que o pré-item da caçadora. Eu acho, né? A besta. Ih, Galão, salve, mano! Galão do show... Ai, nem fudendo, mano! Que bosta, velho! Você printou ainda, bebendo água, velho! Ai, cara! Bora fazer o quê aqui, mano? Bora fazer... Eu vou fazer defesa física ou faço radiante, velho? Vou fazer radiante, tô com medo do Harley, mano. Olha a minha ameaça, velho. Mano, que dano foi isso, cara? Eu fiquei na beiradinha da ult dela e tomei o meu dano, filho. É o Galão do Xoto, mano. Posso que é a Biali, mano. É, meu mano! É, meu mano! Tu, 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 tu! Cara, nem de dano, nem de uso imune, usou a porra toda ali. E, Eduardo, salve, mano! Como é que você tá, cara? Tranquilo? Paz, lembrando pra quem tá assistindo o vídeo, mano, que eu tô em live. Fazendo live todos os dias, a partir das 2h da tarde, tá? No meu canal de lives, aqui no YouTube mesmo. É só pesquisar os outros lives. Que você vai... Nossa, nem dei dano nele. É, meu mano! Ei, que, que foi, cara? Ah, mentira que ele não morreu. Mano, vocês viram o flash que ele deu com dash, mano? WTF, mano? Deu certo ainda. Que bad, mano. Pô, o Cloud já não é tão bom quanto antes, né, mano? Como antes, né? Quanto antes é foda. Ok. Pô, eu queria esse bluezinho aqui, hein, mano? Será que você me permite raiar? E a mana tá indo... Valeu, mano, tamo junto. Você é muito humilde, mano. Nem sei o que eu faço com tanta humildade. Hmm, dei bastante dano, hein? Nossa, nice, Nick clicou. Tanquei pra nós. Tá, John, Tio Hata. Ah, dá pra dar jijim, mano. Desistiu do jogo. Mano, tanca demais, cara. Ué, porque eu tomei stun. Nem tenho... Não tenho nenhuma skill que dá stun. Pra tomar stun da 2 dela. Ué? Nice! Caraca, roladão. É a segunda vez que o... Que o Harley se ferra por passar fome, velho. Querer pegar a killzinha. O Harley tá morto, né? Ih, foi uma... Foi uma humanidade. Tamo junto, mano. E aí, Patrick. Salve, mano. Rapaziada, deixa o like. Vamos fortalecer, mano. Tamo quase batendo 100 likes aí, mano. Rapidão, mano. Hoje o YouTube ajudou, hein, mano. Hoje o YouTube divulgou a live, mano. Olha. Olha o maluco dando... Backdoor aqui, mano. Meu, mano. Nice, mano. É, perderam o Django deles. Tem dia que o YouTube é caridoso, né? O cara tá morrendo ali. Nossa, isso quase não deu dano, velho. Credo. Olha isso. Credo, mano. Era uma vez um Cloud, né, mano? Um Cloud que dava dano. Beleza. Eu só com três itenzinho de... De dano mais porra. Eu fiz em cosquinha, mano. Ja, ja. Nice! É isso, né, mano? Shotão main Cloud desde o beta. Gold lane... Exercida com sucesso. Também não tomei muitos ganks, né, mano? Ainda bem. Mas é isso, mano. Daíro. Só dali. Música 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 Tchau, tchau.